Porque tem essas aqui, tem tudo que é tamanho, cor, olha cinza, eu adoro, adoro essas prateleiras. Olha, ó, daí tu pode comprar, tipo, ela vem crua assim, sai assim, aí tu compra essas coisas se tu quiser. Olha, essa é linda também, R$99. Essa aqui, ó, R$129,00, show, R$99,00 e R$59,00. Olha, essas aqui que todo mundo é apaixonado, ó, R$39,00, R$49,00, R$149,00 a grandona ali. Olha, aí tem essas coisinhas que pode pôr junto. Deixa eu ver essa daqui. Hum, R$79,00. 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 Essa grandona aqui é maravilhosa também. Vamos ver quanto que ela tá. Ah, peraí. R$149,00 a grandona. Sem essas gavetas, né? Só ela. R$89,00 só ela ali também. Essa aqui também. R$109,00. Show. Tem essa daqui, ó, R$29,00, pipinha. Acho linda também. Tem outras cores, branca, preta. Mas será que a branca é mais cara? R$39,00. Aqui a alta era R$29,00, né? Tem essa daqui R$25,00, ó, só de duas. R$39,00 ali de trás. Essa daqui, ó. Ah, não, é R$29,00. Essa porque ela tá mais brilhosa. R$29,00. Olha essa mesinha, ó, R$12,00. Aqui é coisas móveis pra TV. R$49,00. R$49,00. Essa daqui, ó, vamos ver quanto é que tá aqui dando a promoção. R$99,00, ó. R$195,00 por R$99,00. Tá ótimo o preço. R$49,00 aquela ali. R$129,00. R$199,00. Olha, essa é show, ó. R$139,00. E essa daqui, R$199,00. R$269,00. Essa daqui é R$349,00. Essa daqui é R$79,00. R$65,00 aquela. Ó, pra vocês terem uma ideia do espaço. Como ele é. E ali, ó, eu tenho outros modelos. Tem aquelas ali que parecem uns armários. Deixa eu ver quanto aqui é. R$69,00 aquelas. R$329,00. Eu acho essa daqui linda, ó. É R$99,00. Um preço super bom. Tamanho dela é grande. É R$1,80,00 por R$41,53. Acho que essa daqui pode ser uma opção pra eu e o Gabi comprar. Porque é mais barato e é bonita. Se bem que tem essa aqui, ó. R$79,00. Que esteticamente eu acho mais bonita do que aquela. Só que ela é menor. Ela é R$1,60,00. Eu não tenho certeza que a nossa TV caiba aqui. Então, mas é legal que tem espaço pra botar o play ali e tudo. Que é importante. Ó, essa daqui são R$160,00. R$2,29,00. Ó, muito mais caro. Muda o preço, né? Deixa eu ver essa aqui. Quanto aqui é? Essa aqui é bonita também. R$179,00. R$199,00 é essa. E ali em cima, ó. R$249,00. Linda também. Olha, R$249,00. Essa aqui é linda, mas é com gaveta. Eu queria um espaço pra botar o playstation, né? R$434,00. Esse aqui é o todo conjunto. R$276,00 de sofazinho. R$229,00 esse, ó. R$239,00. R$239,00. Esse aqui é bonito. Eu acho ele lindo, cinza, ó. Esse aqui pretinho. R$209,00. R$234,00. R$454,00. Todo esse aqui. R$229,00 esse, ó. R$239,00 esse aqui. Lindo. Esse aqui, ó. R$164,00. Olha, esse conjunto eu gosto. R$399,00. Aí vem, acho que aquele armário é aquele. E os de baixo. R$500,00 esse aí, ó. Esse aqui. Armário de R$20,00 por R$7,00. R$7,00. R$7,00, ó. Nossa, tá muito baratinho. E é bem bonitinho. Pequenininho. Olha, esse aqui é maior, ó. Também tá R$7,00. Quer dizer, de R$13,00 por R$7,00. De R$30,00 por R$15,00, ó. Olha, ali, daquele lado tem uns nichos. Ai, que bonito esse coisa aqui. Maçã com gaveta. R$135,00. Bonito. Olha só as gavetinhas. Que tamanho que é. R$70,00, R$35,00, R$70,00. Olha que bonitinho com os pezinhos. Acho que eu queria comprar um negócio desse e eu iria botar uns pezinhos. Vamos ver quanto aqui é 15 os pezinhos. Tem esses aqui, ó. Que é 10. Mas é mais bonitinho esses de madeira, né. Fica mais diferente. Dá até pra pintar de dourado, certo? Olha ali os preços dos nichos, ó. Entre R$20,00 e R$18,00. R$20,00 e R$18,00. Que acho que é menos profundo esse aqui de baixo, né. Bem legal. Ai, que bonito esse pessoal. R$294,00. Mas acho que esse aqui eu já mostrei. Olha, e aqui é paradores. Coisas pra botar na cozinha. Por exemplo, pra guardar. Assim, as comidas. As comidas não, né. Guardar os pratos e tal. Então, R$220,00 esse. R$240,00. Esse aqui é quanto? R$495,00. Olha que lindo esse. R$245,00. Esse aqui também é lindo. Quanto? R$430,00. Esse aqui é show também. R$320,00. Aquele R$200,00, olha. Esse aqui é lindo. R$210,00. Grandão pra caramba. Esse aqui. R$390,00. Olha que lindo. Lindíssimo. Olha o conjunto de taça. Seis unidades e R$9,99. Porque no meio das coisas tem umas coisinhas pra se tu quiser comprar. R$385,00 esse aqui. Olha tem os armarinhos ali, ó. R$105,00. R$139,00. Lindinhos também com vidro. Aí tu segue por aqui. Vai ter uns quadrinhos. Pra se tu quiser comprar. Aqui as minhas prantinhas. Olha o que eu tenho. Fofinhas. Outras prantinhas fofinhas. Prateleira. R$5,00 essa. Temos aqui, ó. Um outro modelinho de coisa, né. Ó, R$19,00. Aquela prateleira é muito barata. Ó, aquele ali dá pra botar aéreo também, né. É só tu pendurar ele. Show. Mesinha. Muito legal esse espaço também. Ó, até a área externa aqui eles botaram. Acho legal aquele ali que é um... Tipo um banco. Vamos ver se eu consigo ver o preço. Pera aí. Vou mostrar pra vocês. R$59,00. É tipo um banco baú. Ó, esse aqui que o Gabi a gente queria botar na nossa varanda. E essa luzinha aqui, ela é com o look coisa solar. É legal. Ó, ateliê com LED. R$289,00 móvel. Ó, que legal. Aquele ali, legal. Com aqueles nichos ali dispostos também. Sofá enorme. Ali, aqueles que eu falei pra guarda-louça, ó. Bonitos também. Olha que lindo aquele ali, ó. Ó, a área externa ali, ó. R$59,00 prateleira. Olha que lindo esse. Olha que lindo. Ó. O que é isso? É isso? Olha que lindo. Ah, deixa euồn. É isso aí. Tchau, tchau.